E aí meus amores, tudo bem? Aqui quem fala é a Nani e hoje a gente vai dar continuidade com a série de gameplay de Not So Berry Mas antes já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando essa série e as outras que estão rolando aqui no canal Tá bom? E se puder também compartilha, beleza? Bom gente, a Tilly está aqui toda cagada e precisando de comer, então eu acordei a Bianca para cuidar dela, o povo está dormindo Pronto, já coloquei aqui a Tilly no bercinho dela e a dona Bianca vai voltar a dormir, o resto vai continuar dormindo aqui Nossa, o Jack não recuperou nada ainda da energia dele Ai gente, esse negócio de bloqueio mental é chato, tá? Ó, ele já está com bloqueio mental, desgotamento e impacta muito no desempenho do trabalho e promoções Além da energia, diversão e ganho de habilidades Ah, por isso que ele não está ganhando energia O pequeno Pepe já acordou, colocar ele aqui para se cuidar E melhorar aqui a habilidade de carisma até os pais acordarem, que hoje a gente vai sair Eu acho que eu vou com eles para um parque que tem lá em Poises Spring Porque aí eu deixo o Pepe brincando O Jack pode ficar jogando lá xadrez E aí a Bianca fica pegando pedra Gente, olha como sobe a energia do Jack Parece que a gente está na pior cama que tem Muito chato isso Pronto, Bianca acordou, vou colocar ela para comer alguma coisa E usar o banheiro A Bianca está comendo a energia do Jack Não vai ter como, gente Esperar subir toda Porque não rola Sério é o mesmo Ela está com sono? Então tentando... Então eu vou colocar ele aqui para acordar Porque não rola Tá, coloquei aqui para eles fazerem um oba-oba Para ver se o Jack dá uma relaxada Porque está difícil, viu? O Pepe já comeu Então vai praticar carisma aqui Eita Pronto, fizeram aqui A diversão Subiu da Bianca Mas a dele não Gente Olha lá, não teve problema nenhum Foi bom Mas não sobe Quanto tempo dura isso? Bloqueio mental 16 horas Caraca, que troço chato Que isso Tá, Bianca Enquanto ele come Dá nada aqui Faz alguma coisa Oxe, a Bianca está nadando Com a roupa de dormir Ficou com preguiça de colocar um biquíni, Bianca? Pelo amor de Deus Eu nunca vi, gente Eu nem sabia que tinha como O sim nadar Sem ser com a roupa de banho Deixa eu pegar o negocinho aqui da Chile Para a gente sair Que já é uma hora Pronto Chegamos aqui Deixa eu ver O Jack Ele vai precisar ficar cochilando Porque Olha a situação desse homem Então vou deixar ele aqui com a Chile Tá, a Chile está com fome Então ele já dá a mamadeira para ela Pepe Vai brincar Pronto E a Bianca Vai caçar pedra Eu acho que como a gente nunca veio nesse lote Não gerou pedra Vai ter que esperar um pouquinho Não estou achando nada Só achei uma E aqui normalmente tem um bocado Coloquei a Chile aqui no lugarzinho dela Que aí ela pode brincar Pode Ai Jack Estou de saco cheio Serão mesmo de tu Tira uma soneca Está dando mais trabalho que as crianças A Bianca está aqui fazendo amizade Não tem pedra para olhar Eu estou esperando para ver se vai gerar alguma Mas nada por enquanto E o Pepe Cadê? Está brincando Gente Eu fui botar o Jack Para vir falar com essa criança Só que não tem como clicar E aí eu me dei conta que é uma estátua Gente Olha isso Está até meio flutuando no banco Que medo Que horror É gente Não tem pedra aqui Não tem nada Não sei porquê Normalmente tem Que tópico mais intrigante Bianca pareceu adorar a conversa com o Dr. Fate Especialmente quando abordaram tópicos mais sérios e instigadores Um bom papo se torna excelente quando ele envolve a mente Será que isso quer dizer que Bianca gosta de pensamentos profundos? Pode ser É gente Realmente já são 5 horas E as pedras aqui Estão meio em falta Eu vou Acordar a Tilly Para a gente ir para outro lote de parque Aí pegar aqui o negocinho dela Deixar só o Jack trabalhar Que aí vai a Bianca, o Pepe e a Tilly para outro lote Pronto O Jack está indo trabalhar Então vamos com a Bianca e as crianças para outro lote para ver se dá certo Pronto Chegamos aqui É um outro parque Aqui em Oasis Spring Olha, ele tem bastante coisa para criança Pronto Agora eu vou dar uma olhada aqui em volta Se eu encontro pedra Ó, achei uma aqui já Nossa, que lugar bonito Nem parecem o Oasis Spring É gente, também só achei uma pedra Não está fácil É, nada relevante encontrado Então vamos para casa Que hoje a gente vai apelar Vamos para casa Eu vou deixar essas crianças com uma babá Que a gente vai precisar ir para um lugar Pronto Chegamos Vou colocar a Tilly aqui no berço Pronto E agora a gente vai viajar novamente Crianças, se comportem aí com a babá E sim Estamos de volta ao laboratório secreto Porque aqui nós temos uma amiga E hoje a gente vai Tentar fazer um pedido a ela Vamos apelar Depois de todo o esforço que tivemos Fazer uma tentativa aqui E aqui estamos com ela A planta mãe Bora fazer mais amizade, né? Tentar se comunicar Eu estou aqui tentando me comunicar com ela Subir minha amizade Já está quase cheia Talvez isso interfira em algo Ai, Bianca Depois você faz xixi E aqui estamos Amizade com a planta mãe no talo São duas da manhã O Jack já chega em casa E agora a gente vai pedir Um presente Sucesso na carreira O que isso vai trazer para a gente? Será que ela vai subir um pouquinho Nosso nível? Mas Vamos subir um nível? Vamos descobrir agora Ó, o Jack chegou E a Bianca está aqui Pedindo sucesso na carreira Para a planta mãe Tá E agora Concentração suprema O que isso quer dizer? Por 24 horas É domingo Nem vai me servir de nada A gente continua aqui No nível 9 Não subiu nada O desempenho Sério, planta? É, então a gente tem que fazer o seguinte A gente tem que vir aqui na planta mãe Na manhã da segunda-feira Antes da gente trabalhar Pedir isso Porque aí eu acho que o nosso desempenho Vai subir bem mais rápido Bora fazer isso Tava esperando outra coisa Tava esperando Isso aqui, ó Vir para o excelente Aí na segunda-feira A gente só ia trabalhar E já ser promovido Pelo visto Não é isso Tá, então bora para casa E olha quem está aqui na porta Minha gente Novamente Sempre vai estar esperando Eu vou colocar o Jack Para te pegar Porque a Bianca está prestes A mijar nas calças O Jack também não está muito bem não Mas está melhor do que a Bianca Pronto A Tilly está com fome Então já dá a mamadeira aí Para ela Quebrou o vaso Oh meu Deus Tudo dando muito certo Ô Bih Eu botei para você Dar a mamadeira para ela Pepe está como? Nossa O Pepe está com energia lá em cima Você ficou o que menino? Dormindo? Ah, então vem praticar carisma Você está bem assim? Tá Colocou a Tilly para dormir Colocar agora ele para usar aqui o banheiro Que está crítico A Bianca está bem Vou colocar ela para ir dormir Ela só está precisando descansar E ela precisa dormir Porque amanhã é aniversário das crianças Para a gente dar a festa O Jack também Porque a gente vai precisar arrumar essa casa Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar o aspirador do Jack Para ver se o Pepe consegue aspirar a casa Será que ele consegue? Porque ele está É o que está melhor nessa casa Ele está com fome Mas eu vou botar ele para dormir Porque De manhã ele come Aí ele arruma as coisas Menino, o Pepe Quer ficar malhadão, né? Vamos ver se ele consegue Pode esvaziar o aspirador Tá boa, Pepe Esvazia-se mesmo É, ele não consegue Passar o aspirador no chão Então vem limpar A bolsa Ajuda na casa Apesar de que não tem muito o que fazer É coisa mais de adulto Tá, eu vou deixar aqui O Pepe dormir um pouquinho Para a energia dele ficar Totalmente cheia Para poder aproveitar bem A festa Tá E vou finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Caso tenha gostado Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Para continuar acompanhando Essa série E as outras Que estão rolando aqui pelo canal E também compartilha Para me dar aquela força Tá bom? E é isso galera Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri